Aula Francinete, A-S-M-A, amor, que bom que você veio dormir aqui comigo, posso te preparar pra dormir? Sim? Então vamos lá que eu vou te preparar com muito carinho pra você dormir. Vem cá, eu vou começar prendendo o seu cabelo, tá? Porque a gente, eu vou preparar a sua pele, tudo bonitinho, tá bom? Pra tirar essa maquiagem que você tá aí, toda essa maquiagem, esse repucão aí, tudinho, pra sua pele descansar, né? Na hora de dormir, não só a gente tem que descansar, mas a nossa pele também, né? Então vem cá que eu vou prender o seu cabelo. Deixa eu pentear primeiro. Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou dar. Do outro. Ok, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu pentear aqui, ó. Pronto. Do outro lado. Cabelão aí, bonito Aqui em cima Pronto Tá lindo, agora eu vou prender, tá? Vou prender com essa piranha aqui, ó Que ela vai segurar bem, não vai deixar seu cabelo soltar e sujar com hidratante Com as coisas que a gente vai limpar seu rosto, tá? Então vem cá, deixa eu prender aqui, ó Pronto, agora eu já, vem aqui Pronto Cabelo preso Pra não molhar essa parte aqui do seu cabelo Eu vou colocar, ó, esse protetor, tá bom? Que ele é lindo, lindo Parece com você, ó, tão fofo Muito fofo, ó Que delícia que ele é Então vem cá, vem Coloca aqui na sua cabeça Aqui, pronto Pronto Deixa eu arrumar o lacinho Deixa eu arrumar o lacinho Fica linda Linda, 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 linda Muito fofo Agora eu vou começar a preparar a sua pele, tá? Primeiro Eu vou tirar o excesso de rímel O que é mais Esse rímel que você dá Eu sei qual que é, né? Que você já me mostrou É aquele bem forte Primeiro Eu vou tirar com esses lenços de maquilante Vou tirar com esse aqui E vou tirar toda essa parte mais grotesca Vem cá Ó, amiga Tá vendo? Sai o rímel todo Prontinho Saiu tudo Prontinho Amiga Agora o resto Da parte do rosto Eu vou tirar com esse esponja aqui, ó Ela cresce na água E ela é maravilhosa Maravilhosa Ela é muito maravilhosa E aí eu peguei um pouco de água aqui, ó E vou molhar ela Pra ela crescer Olha como ela fica grande Prontinho Prontinho Aí eu espremo Tiro todo o excesso da água Agora eu coloco minha mão aqui, ó E aí eu vou tirar toda essa sua maquiagem Vem cá Ó, a sujeira Pronto, amiga Saiu tudo Completamente tudo Agora vamos dar uma preparada nessa pele, né Pra você tirar essa maquiagem E ser com a pele, né Eu vou aplicar, ó Esse serum aqui Maravilhoso Ele tem colágeno Ele tem colágeno E aí Vem cá, vem Aqui Aqui Tá aqui Tô aqui espalhar bem pra pegar em todos os lugares pronto, agora eu vou passar esse massageador que ele é maravilhoso pra fazer uma massagem junto com esse serum, tá bom? que ele vai ajudar a fazer suas células e renovar, tá? junto com o serum, vem cá do outro lado do outro do outro relaxante, né? pronto acho que você sente vibrar assim, né? o sangue circulando agora pra finalizar sua pele, amiga eu vou aplicar um hidratante que não pode faltar, né? pra sua pele passar a noite absorvendo esse hidratante no outro dia acordar bem viçosa eu vou aplicar esse daqui, ó maravilhoso vou aplicar com essa espátula aqui, ó vem cá aqui do outro lado pronto agora deixa eu espalhar com os dedos mesmo aqui, ó do outro lado do outro que isso tem um cheirinho maravilhoso, né? prontinho e ó ó o cheiro que maravilhoso agora depois que a gente finalizou tudo isso vamos escovar os dentes que a gente esqueceu era pra ter feito isso antes, né? mas já que a gente esqueceu não tem problema eu tenho duas escovas aqui novinha que eu deixo pra quando vier alguma visita pra cá qual que você quer? eu tenho uma laranja e tenho essa essa a alcinha com vermelho combina com você mesmo então eu vou colocar a pasta de dente aqui, tá? e vou passar posso escovar os seus dentes? não, não se preocupe escovo com cuidado eu tenho um aparelho então eu já sei escovar bem com cuidado então vou aplicar a pasta aqui, tá? pronto vem cá, vem 20 20 20 1 20 21 21 21 21 20 Pronto Pronto, deixa eu ligar aqui a torneira Vira aqui, amiga Pronto, enxágua Enxágua Lava bem Ótimo, não me preocupe Eu vou passar um pouquinho de hidratante Isso, seca, deixa eu pegar a toalha A toalha aqui, vem cá, seca Pronto, a parte da boca E aí, deixa eu pegar um pouquinho de hidratante Aqui onde saiu Pronto Pra finalizar tudo isso Vamos passar um lip balm Pra hidratar os seus lábios também, né A gente tem que cuidar dos lábios Não é só da pele do rosto, né Então vamos, eu vou passar esse daqui Que ele é uma delícia Principalmente pra dormir, que ele deixa os lábios bem hidratados E fora que é fofo É um koala Vem cá, amiga Pronto Tá com os lábios hidratados Perfeito E maravilhoso Agora deixa eu tirar esse negócio do seu cabelo Pronto Agora assim, já soltou o seu cabelo Pronto Como você tá linda Pronta Perfeita E maravilhosa Pra dormir, amiga Agora é a minha vez Tá bom? Deixa eu só passar esse aqui, ó Que ele é bem gostosinho Pra finalizar a sua pele Ele faz um acabamento Desse hidratante Que eu passei no seu rosto Ele é uma delícia Olha a textura dele Como é bem fofinha, ó Então vem cá Que eu vou passar no seu rosto Pra dar essa delicadeza Pronto Você tá linda Linda, linda, linda Agora é a minha vez Enquanto você relaxa aí Tá bom? Ouvindo a musiquinha Eu vou lá no banheiro Vou tirar Fazer todo esse processo Que eu fiz em você Tirar a minha Tá bom? Mas por enquanto Pode ficar aí relaxando Dormindo Que eu já volto Tá bom? Durma Tenha um bom soninho Amanhã vai ser um novo dia E você vai acordar Maravilhosa Tchau 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 Obrigado.